Olá gente, tudo bem? Eu sou a Daniki Michouk e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer corretamente o backup das imagens. Quando a gente começa a fotografar, a gente simplesmente baixa as imagens no nosso computador, salva lá com nome qualquer e deixa ali. Ou salva em HD ou qualquer outro lugar e aí a gente deixa e um dia a gente precisa procurar aquelas imagens e não encontra. Ou quando a gente começa a fotografar profissionalmente, a gente começa a fazer vários tipos de ensaios e ali a gente vai salvando e quando a gente precisa realmente encontrar esse arquivo, encontrar essas fotos, a gente tem dificuldade e precisa ficar ali procurando onde que tá e fica desesperado pra achar essas fotos. Então eu vou mostrar pra vocês como salvar corretamente, nomear as pastas e como fazer esse backup pra vocês não tenham problemas futuros e não perderem as fotos, ok? Então o primeiro passo começa com passar as fotos para o computador. Esse aqui é um passador de fotos, tá? A gente usa um cartão CF ou pode ser qualquer outro tipo de cartão. Num passadorzinho, vou passar aqui pro meu computador. Esse é o primeiro passo. O próximo passo vai ser, olha só, esse aqui é o meu cartão de memória. Aqui estão as fotos, essa é a seção de newborn e eu preciso salvar ela aqui no meu computador, preciso fazer o backup dessas imagens. O primeiro passo vai ser, eu coloco aqui nas minhas imagens, eu vou criar uma pasta, uma pasta em branco, ó. Venho aqui em nova pasta. O que eu vou fazer? O primeiro passo é colocar a data ao contrário. O que isso quer dizer? É colocar primeiro o ano, a gente tá em 2019, depois o mês, a gente tá no mês 7, e o dia, hoje é dia 12. No caso do newborn, eu coloco o nome do bebê, digamos que o nome dessa bebê é Vanessa. A Vanessa no dia do ensaio estava com 12 dias e a mãe da Vanessa é a Alice. Ok, então eu criei essa pasta com o ano ao contrário, que vem o ano, mês e o dia, o nome do bebê, quantos dias o bebê tava e o nome da mãe. Aí, quando eu abrir essa pasta, ela está vazia. O que eu vou fazer com essa pasta? Eu venho aqui no meu cartão de memória, pego a pasta aqui com os arquivos, que a gente fotografa em RAW, o arquivo cru, tá? Eu pego essa pastinha inteira, Ctrl-C, Ctrl-V dentro dessa pasta. Então, o que eu fiz? É uma pasta mãe com uma subpasta dentro. E aí, todos os outros arquivos que eu for criando desse mesmo ensaio, dessa mesma sessão, por exemplo, as fotos editadas, em alta, embaixo, a foto com logo, ou o arquivo PSD, que é do Photoshop, tudo que for dessa mesma cliente da sessão vai ficar dentro dessa pasta, porque fica mais organizado, é bem mais fácil dessa forma encontrar, ok? Aqui, eu já passei as fotos. Então, quando eu clico aqui na pastinha do bebê Vanessa, vai ter a subpasta com as fotos em RAW, certo? Quando eu editar as fotos lá no Photoshop exportar, ou no Lightroom, eu vou criar uma outra pastinha, que vai ser a pastinha alta definição. O que eu vou pôr aqui dentro dessa pasta? Vão ser as fotos editadas, em alta definição, que eu vou entregar para o cliente. A próxima pasta vai ser a pastinha web. O que quer dizer web? São fotos que eu vou salvar em uma resolução menor, em baixa definição, vou colocar a nossa logo, e vou usar elas para as redes sociais e também para entregar para os clientes. Eu entrego duas pastas, uma em alta definição, que eu não coloco a logo, e uma pasta em baixa definição, que eu chamo de web, que é com a nossa logo, que é para o cliente postar nas redes sociais ou compartilhar a foto com quem ele quiser, tá? Então, basicamente, no ensaio aqui da bebê Vanessa, vão ter três pastas. A pasta com as fotos em RAW, a pasta com as fotos em alta definição e as fotos em baixa. E aí, tudo que eu tiver dessa mesma cliente vai ficar aqui dentro. Por que eu uso o ano ao contrário, a data ao contrário? Porque aí, quando eu faço o backup das fotos, eu tenho aqui todas as fotos de Newborn, desde 2015 eu guardo na nuvem, e quando eu coloco a data ao contrário, olha só como é que fica. Fica mais fácil, fica mais intuitivo achar, isso facilita, fica organizada a minha pastinha. E eu salvo também por tipos, por exemplo, foto de Newborn, foto quando a gente faz workshop Newborn, quando é digestante, quando é infantil, quando é smash. Então, para cada tipo de sessão, eu coloco uma pasta diferente para ser bem organizado. E cada pasta tem o ano ao contrário, ok? Isso vai facilitar o trabalho de vocês. Então, o que eu fiz aqui, o primeiro passo foi passar essas fotos que estavam em RAW, passei do cartão de memória, para o computador. O próximo passo vai ser passar essas fotos aqui do computador para um HD externo, ou quem preferir pode trabalhar com nuvem. A gente trabalha com um HD externo, que eu guardo todas as fotos em RAW, as fotos com arquivo cru, editada em alta e editada em baixa. E eu também trabalho com nuvem, eu tenho assinatura de nuvem, no caso eu uso o OneDrive, e lá no OneDrive eu coloco só as fotos editadas em alta e em baixa definição, e lá eu deixo todos os meus arquivos de todos os clientes. Eu não coloco as fotos em RAW, porque é um arquivo bem pesado, e eu não quero ocupar tanto espaço da minha nuvem. Por isso, eu deixo os arquivos em RAW no HD externo. Então, eu tenho em dois lugares, eu guardo o RAW no HD externo, porque ele é pesado, e as outras fotos editadas eu guardo na nuvem, porque fica mais fácil, eu posso acessar de qualquer lugar que eu esteja, eu consigo acessar essas fotos. Se o meu cliente perder as fotos do ensaio que a gente entrega no pendrive, eu posso mandar para ele posteriormente, e eu acesso também de onde eu quiser, tá? Então, eu indico, hoje em dia, não só usar HD externo, não só deixar no computador, eu indico muito usar a nuvem para organizar isso, e que é um backup mais seguro também, para não correr o risco de perder essas fotos, ok? Eu deixo essas fotos no meu computador até terminar a edição e entregar para o cliente. Por exemplo, eu tenho uma sessão dessa bebezinha, Vanessa, eu vou editar ela aqui no Lightroom e no Photoshop, vou exportar essas fotos e eu vou entregar para o cliente. Assim que eu entregar para o cliente, eu vou retirar aqui do meu computador, porque senão vai ficar ocupando um espaço muito grande aqui no meu computador, vai ficar ocupando memória, vai deixar meu computador lento e isso não é legal. Então, quanto menos coisa vocês deixarem no computador, menos fotos vocês deixarem, melhor, tá? Então, comecem a guardar em HD externo ou comecem a guardar na nuvem, ou nos dois. Eu acredito que no futuro próximo a gente vai acabar não usando até um HD externo, nem pendrive, nem nada, nem no computador, a gente vai guardar tudo na nuvem mesmo. A gente não guarda tudo na nuvem, porque ainda o custo para ter ela é um pouco, para assinar as nuvens são um pouco elevados. Antes, quando a gente não usava nuvem, eu guardava em dois HDs externos. E além de guardar em dois HDs externos, eu usava os HDs de marcas diferentes, porque vai que eu compro dois HDs da mesma marca, que são do mesmo número de série, e eles vieram com um problema de série, por exemplo. Então, para não correr esse risco, eu comprava de marcas diferentes para conseguir fazer o backup. Hoje em dia, como eu já comecei a trabalhar com nuvem, eu acho mais fácil usar um pouquinho na nuvem e um pouco no HD externo. Só as em RAW, em HD externo e as editadas vão para nuvem, porque aí é muito mais seguro, mais fácil e assim está dando certo o nosso trabalho. Então, eu espero que essas dicas ajudem no trabalho de vocês, que vocês consigam organizar de forma melhor as edições, os arquivos, separem as sessões por tipo, coloca certinho a data ao contrário, para ficar tudo organizado, tá? Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Organizar é o primeiro passo para melhorar o fluxo de trabalho e otimizar o tempo de vocês, ok? Por hoje é isso, gente. Nos vemos no próximo tutorial. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho